DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Vem com a gente Dança forro do bom Desce, remexe Leva tudo pro verão Vem com a cimbala, roçada, não tem vendada O ventado, o venta, que trem bom Tem galerinha, a morena, as muladas Vem daqui, gordinhas e forró E o palmozão, a morena, o venta Quero ver quem tem parado É balado até o chão E a galera, tá no clima, preparado, animado Então joga a mão pra cima e solta o grito Agora eu danci, eu disse danci 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 Agora eu danci danci Agora eu danci, eu disse danci Agora vocês vão ver! Ô o ombro chegou! Vem com a gente, dança porra do bom Nasce remete, levanta o proverão Vem da semana, roçado tremenda Vem com a gente, dança porra do bom Pega a alegria, a morena, as gulandas Vem daqui, confira esse fó E vamos lá, roçado tremenda Quero ver ninguém parado É bolada até o chão E a galera tá no clima Preparada, animada E tu joga a mão pra cima e só de um grito Agora dança, dança e dança Agora dança, dança Agora dança, dança Agora 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 dança Vem com a gente, dança Agora 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 dança Eu te falei Eu te falei Eu te falei Eu te falei O pé Quero vento Eu te acima Eu te acima Eu te acima Eu me demonstda Devagar, devagar, devagar Esse teu reba lá não faz o coração pender Mas se não desse jeito faz o papo enlouquecer Vem menina, linda, me mata de tesão Mas quando desse jeito a tecer é de tesão Eu disse, desce na união Mas se não devagar, devagar, devagar Eu disse, sobe na união Quero ver tu requebrar, requebrar, requebrar Eu disse, desce na união Mas se não devagar, devagar, devagar Eu disse, sobe na união Quero ver tu requebrar, requebrar, requebrar Chega a tabela na união O corpo de bijávão Hoje eu vou fazer uma maior animação Esse teu reba lá não faz o papo enlouquecer Que se não desse jeito e o gordinho eu vou fazer Eu disse, desce na união Mas se não devagar, devagar, devagar Eu disse, sobe na união Quero ver tu requebrar, requebrar, requebrar Esse teu reba lá não faz o papo enlouquecer Nasci num desse jeito, quero ver você mexer Eu estou na bolada, já trouxemos o tesão Gordinho da nave, a cantar não por favor Eu disse, desce na vinha Nasci num devagar, devagar, devagar Eu disse, sobe na vinha Quero ver tu requebrar, requebrar, requebrar Eu disse, desce na vinha Nasci num devagar, devagar, devagar Eu disse, sobe na vinha Quero ver tu requebrar, requebrar, requebrar Eu disse, desce na vinha Nasci num devagar, devagar, devagar Eu disse, sobe na vinha Quero ver tu requebrar, requebrar, requebrar Quero ver tu requebrar, requebrar, requebrar Vem dançar, no seu corpo personalizado Vem, eu ainda sou o seu Vem sentir, a pureza de novo A paixão, vem cantar com emoção Esquima, quarta, diversão é garantida Corrora a noite inteira Vamos juntos já negar E a galera não vai mais ficar de fora Porque tá chegando a hora A liberação está no ar Oh, oh, oh O seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh Não me diga a palavra, viu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh O seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh Não me diga a palavra, viu Eu ainda sou seu Esquima, quarta, diversão é garantida E me dançar, no seu corpo personalizado Eu ainda sou seu Vem sentir, a pureza de novo A paixão, vem cantar com emoção Vem dançar, no seu corpo personalizado Eu ainda sou seu Vem sentir, a pureza de novo A paixão, vem cantar com emoção Esquima, quarta, diversão é garantida Corrora a noite inteira Vamos juntos já negar E a galera não vai mais ficar de fora Porque tá chegando a hora A diversão está no ar Oh, oh, oh O seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh Não me diga a palavra, viu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh O seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh Não me diga a palavra, viu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh Vem dançar, no seu corpo colado Eu ainda sou seu Eu ainda sou seu Vem sentir, a pureza de novo A paixão, vem cantar com emoção Vem dançar, no seu corpo personalizado Eu ainda sou seu Vem sentir, a pureza de novo A paixão, vem cantar com emoção Esquima quarta, diversão é garantida Corrora a noite inteira Vamos juntos já negar E a galera não vai mais ficar de fora A diversão está no ar Oh, oh, oh O seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh Não me diga a palavra, viu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh O seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh Não me diga a palavra, viu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh O seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, 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 não me diga a palavra, viu Eu da linda sou seu Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça E você vai engoçar a chanadural Na hora que você provar a peça do meu fial Você vai engoçar a chanadural Na hora que você provar a peça do meu fial Eu tenho um viver desde o final do tipo Tenho peixe do pobre, tenho peixe do rico Tenho peixe magrinho e gotiça de pai E aí, às vezes eu vou deixar Vou compensar o máximo Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Você vai engoçar a chanadural Na hora que você provar a peça do meu fial Você vai engoçar a chanadural Você vai engoçar a chanadural Na hora que você provar a peça do meu fial Eu tenho um viver desde o final do tipo Tenho peixe do pobre, tenho peixe do rico Tenho peixe magrinho e gotiça de pai Fazer esse eu vou deixar Vou compensar o máximo Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Você vai engoçar a chanadural Na hora que você provar a peça do meu fial Você vai engoçar a chanadural Na hora que você provar a peça do meu fial Eu tenho um viver desde o final do tipo Tenho peixe do pobre, tenho peixe do rico Tenho peixe magrinho e gotiça de pai Fazer esse eu vou deixar Vou compensar o aspirar Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça E vou levar você pra comer peçinha assado na praça E vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peçinha assado na praça Agora vai Agora vai 140 gramas Agora vai E assim ó Rebole, dança, dança, dança e rebole Rebole, dança, dança e rebole Rebole, dança, dança e rebole Rebole, dança, dança e rebole Menino eu quero ver Você tá cintura mole Você tá cintura mole Aê, 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 vem dançar no palo som Aê, 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 ô Vem continuar o som Aê, 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 vem dançar no palo som Aê, 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 ô E muita graça show Em nome de igreja e minhas decoradas CS4 Rebole, dança, dança, dança e rebole Rebole, dança, dança e rebole Rebole, dança, dança e rebole Menino eu quero ver Você tá cintura mole Aê, 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 eu ainda sou no palo som Aê, aê, ô Quarenta graça show Aê, 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 eu ainda sou no palo som Aê, 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 ô Esquema quadra show Aê, 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 eu ainda sou no palo som Aê, aê, ô Esquema graça show Aê, 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 eu ainda sou no palo som Aê, 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 ô Quarenta graça show Em nome de Gunei de Minhas Decoradas, CS4